Música Que tal você ter em um mesmo lugar uma grande variedade de veículos para você escolher à vontade? Um montão de lojas em um único espaço, com uma super infraestrutura, onde faça chuva ou faça sol, aqui sai negócio. Vem que é o Auto Shop Linha Verde. Aproveita que eu vou trazer para você um carro com bancos em couro, um estilo 2005, completíssimo, de R$ 27,900 por R$ 25,900 para você ter um estilo na garagem. Gostou? Ligue já para o telefone 3465636. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar por esse Peugeot 2008. É modelo SW Escapade com computador de bordo, rodas de liga leve, ABS, ar-condicionado e direção hidráulica. Preço de mercado gira em torno de R$ 28 mil. Para você, cliente Shop Tour, R$ 26,800. Telefone da loja 3465615. Acesse o site www.autoshoplinhaverde.com.br. Vem fechar o melhor negócio da sua vida. Vem que é que sai negócio. Vem que sai negócio.